Música Trilhas de futuro, programa do governo de Minas, traz cursos técnicos gratuitos para adolescentes. Você vai acompanhar conosco também. Semana Nacional do Trânsito, órgãos de segurança promove blitz de educativa. Vendedor ambulante é retirada de praça em Janaúba e pede explicações a órgãos competentes. E no nosso quadro Mostre o Seu Talento, o nosso convidado de hoje é Louro Moreno. Tudo isso e muito mais você verá com a gente a partir de agora. Sejam todos bem-vindos. Olá, muito boa noite. Eu sou José Moreira e começa agora o Seu Jornal Cidade. Hoje, quinta-feira, dia 23 de setembro de 2021. E a partir de agora você estará muito bem informado com as principais notícias da nossa região. Gostaria muito de agradecer a você que está conosco aqui todas as terças e quintas-feiras acompanhando o nosso Jornal Cidade. O nosso muito obrigado. E agradecer você também que acompanha toda a nossa programação na nossa plataforma digital na WebTV Cidade de Janaúba e Serra Geral. Falando da nossa plataforma, você já baixou o nosso aplicativo? Ainda não? Ainda está pelo link? Agora ficou muito mais fácil para você. A WebTV Cidade de Janaúba e Serra Geral agora está no Play Store. É isso mesmo. É só você pegar o seu smartphone e clicar no WebTV Cidade de Janaúba e você terá uma TV na palma da sua mão e com uma programação 24 horas por dia. Com muitos filmes, muitos desenhos, muitas dicas e aquelas receitas que só a WebTV Cidade de Janaúba e Serra Geral tem para você. E sem contar, meu amigo e minha amiga, com a nossa programação local, terças e quintas-feiras, às 18 horas, com o Jornal Cidade. E nas segundas, quartas e sextas-feiras, às 11h30 da manhã, o programa Boletim Esportivo com o nosso amigo Cleiton Rosa e comentários de J Dias. Então não deixe de conectar e entrar. E sem contar que nossa plataforma digital, desse aplicativo, você entrando pelo Play Store, é totalmente gratuito. Então não perca mais tempo. Entre lá, tá ok, pessoal? Deixa eu falar com você. Você pequeno e médio empresário. A situação está muito difícil na época da pandemia, né? Fecha, abre. Agora nunca foi tão fácil você anunciar na TV. A WebTV Cidade de Janaúba e Serra Geral chegou para te promover muita tranquilidade para você levar sua marca para todo mundo e vender o seu produto, ó, aqui na WebTV Cidade de Janaúba e Serra Geral. É isso mesmo. Não deixe de entrar em contato com a gente, que o telefone está no rodapé pelo 988-44-2659 e também pelo 99174-4520. Os nossos consultores irá até você. Que seja na sua empresa, no seu escritório, até mesmo na sua casa. Que o importante para nós é levar para você tranquilidade, você levar sua marca para todo mundo e vender o seu produto aqui com a gente. Então não perca tempo e entra em contato com a gente, que nós estamos aqui para te atender, tá ok? Pessoal, gostaria mais uma vez de agradecer. Nosso convidado está aqui já, que hoje já não mostra o seu talento, nosso amigo Loro Moreno. Daqui a pouco vai trazer muita música boa. Já está aqui sorridente, preparado ali já, sentado ao lado do nosso diretor. E vai trazer para você muita música boa. Então você que está chegando na sua casa aí, ó, já se acomode, já fala com a dona patroa, ó, tem Loro Moreno lá no Jornal Cidade. Então vamos acompanhar hoje daqui a pouquinho, tá ok? Falando da nossa programação, pessoal, nós viemos trazendo e facilitando para você uma programação a cada vez mais para a sua família. E nós estamos agora também aqui com o Momento de Paz. O Momento de Paz, onde vem revezando vários pastores aqui na Web TV Cidade Anaúbe Serra Geral e trazendo um momento de oração, um momento de tranquilidade e com certeza com uma palavra que tocará no coração sua, do sua pessoa e da sua família também. Você que está buscando aí um momento de acalanto, um momento de paz, tá ok? Esse momento de paz está acontecendo aqui três vezes ao dia. Às 11 horas da manhã, às 17h30 e também às 20h30. Então não deixe de acompanhar esse momento de paz. Como a gente sempre fala, você não precisa ser evangélico nem católico. Apenas acreditar em Deus que essa palavra pode ter certeza que vai tocar no seu coração nesse momento que você está precisando, tá ok? E uma outra também novidade aqui na Web TV Cidade Anaúbe Serra Geral é que nas segundas-feiras, às 18h, nós estamos transmitindo a reunião ordinária da Câmara Municipal de Janaúba. É isso mesmo, aqui a partir das 18h, você pode acompanhar a reunião da Câmara Municipal de Janaúba. E você que não conseguir acompanhar na segunda-feira, às 18h, a Web TV Cidade Anaúba está promovendo a reprise de terça à sexta, às 8h da manhã e também às 23h, tá ok? Ou seja, você vai ficar muito bem informado e saber tudo o que está acontecendo no Legislativo aqui do seu município, tá ok, pessoal? Vamos começar o nosso jornal Cidade aqui, pessoal? Vamos embora pra cima? Como se diz, né, Louro? Foguete não tem ré, vamos começar o nosso jornal aqui. Pessoal, vamos começar com coisa boa. Falar de notícia boa sempre é muito importante. Trilhas de futuro. O governo federal, ou o governo estadual, desculpe, está com um programa de cursos técnicos gratuitos. É isso mesmo, pra adolescentes. E nós fomos, aqui em Janaúba, são vários cursos, e aqui em Janaúba, a Faculdade de Ciências e Tecnologias, a Facitec, é que vai promover e vai estar tendo esses cursos. E nós fomos bater um papo lá com o Maxwell Viana, que é diretor administrativo. E você vai acompanhar tudo sobre esses cursos agora na tela do Jornal Cidade. Nós da Web TV Cidade, Janaúba e Serra Geral, pra te deixar muito bem informado por meio do Jornal Cidade, hoje nós estamos aqui na Faculdade de Ciências e Tecnologias de Janaúba, a Facitec. E vamos bater um papo com o Maxwell Viana, que é o gerente administrativo aqui da faculdade. Como que acontece esse projeto Trilhas de Futuro, que é da Facitec com o governo do estado de Minas? Bem, José, é um prazer recebê-los aqui, hoje aqui na faculdade, pra gente bater esse papo, esclarecer a população sobre esse projeto, que tem uma importância muito grande. Bem, o projeto Trilhas de Futuro é um projeto do governo do estado de Minas Gerais para capacitação de jovens e adultos, pessoas que já estejam cursando o segundo e o terceiro ano do ensino médio, ou aqueles que já concluíram o ensino médio. Nós tivemos a primeira etapa semana passada, e aquelas pessoas que quiserem participar dessa nova fase do processo, que começa hoje, dia 23 ao dia 28, pode se inscrever no site do governo, chama www.trilhasdefuturo.mg.gov.br. Entra lá, faz a sua inscrição, no mesmo dia você vai saber se você foi classificado, e você tem até o mesmo dia para vir aqui na instituição e fazer sua matrícula. Uma coisa muito importante, José, é que todos os alunos participantes do processo vão ser remunerados, além de ganhar o curso técnico de graça, que vão ganhar R$ 18,00 por dia para transporte e alimentação. São quantas vagas disponíveis e quais os cursos que vão ser oferecidos? Bem, José, são três cursos, enfermagem, técnico de enfermagem, técnico de radiologia, e o técnico de segurança do trabalho. São 440 vagas distribuídas para esses três cursos. Vão ser no período da manhã e no período da noite, noturno. O curso vai acontecer nesses dois turnos. E qual é o período de duração desses cursos? O período de duração do curso é de 18 meses. O curso técnico tem uma duração de 18 meses, o aluno vai estar recebendo esse vale durante os 18 meses, a bolsa de estudo durante os 18 meses. Então, o aluno não vai pagar nada para estudar e ainda vai ser remunerado para transporte e alimentação. A primeira coisa é entrar no site do Governo de Estado, a partir disso que ele tem que procurar a FASTEC? É. Ele pode fazer a inscrição pelo site a partir de hoje, ou se ele quiser, ele pode vir aqui também na instituição e fazer sua inscrição aqui nos nossos computadores. A gente tem pessoas aqui prontas para atendê-los. A partir dessas inscrições, qual é a data de início desse curso? Então, no calendário do Governo, a data prevista para início dos cursos é dia 25 de outubro. Quanto é importante para esses jovens fazer um curso técnico como esse? Hoje nós sabemos que a importância da formação técnica para o país, para o município e principalmente para o Estado de Minas Gerais, é essa oportunidade que o governo está dando para a gente e para os jovens que vão ter a formação, a formação para a entrada no mercado de trabalho. Nós sabemos da escassez de profissionais, principalmente na área de saúde, quando agora com a COVID mesmo, faltou profissionais na área de saúde, principalmente os técnicos de saúde, de enfermagem. Então, esse curso vem exatamente para essa brecha que ficou, essa pandemia. Então, e outra coisa, a radiologia também é um curso na área da saúde, que tem uma demanda muito boa. E o curso de segurança de trabalho, que também é um curso de formação de pessoas para trabalhar no campo das empresas. Hoje você tem ideia, no Janaúba hoje, com a expansão da energia fotovoltaica, existe uma demanda muito grande por esse profissional de segurança de trabalho. E os cursos vêm para essa demanda que Janaúba tem, não só Janaúba, mas como o Estado de Minas Gerais tem. Não é só a nossa instituição que está oferecendo, está sendo oferecida em todo o Estado de Minas Gerais. Mas nós aqui em Janaúba, nós estamos contribuindo para essa formação do pessoal aí na área técnica. E nesse primeiro período, dessa fase de inscrição, houve muita procura de jovens? Sim, houve uma procura muito grande, a expectativa foi alcançada, o governo ofereceu 45 mil vagas, depois ofereceu mais 37 mil vagas, e teve mais de 200 mil inscrições para o curso, para você ter ideia. Então, houve uma procura muito grande. Então, José, para fazer a inscrição para o curso, Trilhas de Futuro, entrar no site www.trilhasdefuturo.mg.gov.br, faz a inscrição. Na mesma hora, o candidato vai saber se foi selecionado, ele pode vir aqui, ele vem aqui na instituição, na rua Cirilo Barbosa, número 18, e faz a matrícula imediatamente. Não deixar para depois, senão perde a vaga. Muito bacana, né, pessoal? E olha, em todo o estado, são 110 municípios mineiros que vão ter esses cursos, e são mais de 75 mil vagas, com 58 opções de curso. E aí, como o Maxwell falou bem claro, aqui em Janaúba, são 440 vagas para esses três cursos. Então, você é adolescente, entre em contato aí, faça a sua inscrição aí pelo site do Governo de Minas. Você viu também a boa vontade aí do Maxwell lá com a Facitec. Falou, se a pessoa precisar até mesmo de usar o computador de lá para fazer a inscrição, pode ir lá fazer a inscrição também. Então, não deixe. Você, jovem, está na hora, totalmente gratuito, inserindo no mercado de trabalho, já com curso técnico, não vai ter coisa melhor. Então, vá lá, você, faça a sua inscrição, e com fé em Deus vai dar tudo certo para vocês aí. Ok, pessoal? Um forte abraço lá para o pessoal da Facitec, e mais que especial para o Maxwell Viana, que nos recebeu lá com tanta boa vontade para falar conosco da nossa TV aqui, falar a respeito desses cursos. Ok, pessoal? Vamos continuar aqui no nosso Jornal Cidade? Essa semana é a Semana Nacional de Trânsito. E órgãos competentes, como bombeiros, polícia militar, entre outros, fizeram uma blitz, uma blitz educativa. Fala blitz, pessoal, assusta, né, diretor? Mas é uma blitz educativa. E a equipe da nossa TV estava lá. Você vai acompanhar agora, diretamente, da tela do Jornal Cidade. Orientando os condutores, nessa semana, são dicas de prevenção a acidez de trânsito, a rodovias e dentro da cidade. Obrigado, bom trabalho. Obrigado pela atenção. Nós estamos aqui com a campanha da Semana Nacional do Trânsito. Estamos fazendo uma blitz educativa. Para isso, nós chamamos aqui o SAMU, o Bombeiro, o DR e a Secretaria Municipal de Trânsito. Todos unidos em parceria para poder estar divulgando a educação do trânsito, entregando panfletas para as pessoas e orientando os condutores a ter mais segurança. A Semana Nacional do Trânsito foi instituída pelo Código de Trânsito Brasileiro. Ela tem a previsão legal de duração do dia 18 até o dia 25 de setembro. Todo 18 a 25 de setembro é realizada essa campanha nacional do trânsito. Toda a ação preventiva e educativa tem por finalidade a redução dos índices de acidentes de trânsito, sobretudo os acidentes fatais, que são a maior preocupação nossa. As pessoas, elas, inicialmente, acreditam que houve um acidente por ter um veículo, nós colocamos um veículo aqui para chamar a atenção, ou que é uma blitz de fiscalização de trânsito. E quando chegam, elas percebem que vai receber uma orientação. E o que a pessoa precisa hoje é de realmente orientação e se conscientizar para não cometer infrações de trânsito, como alta velocidade, beber e dirigir, utilizar o telefone celular. Esse tipo de coisa que a gente está tentando coibir aqui e incentivar as pessoas a não fazerem. Olha, durante essa semana nós faremos essas blitz educativas de forma itinerante. Hoje nós estamos fazendo aqui em Janaúba, depois nós vamos fazer em Porteirinha e em algumas cidades. Mas o mesmo evento está acontecendo em todo o estado de Minas Gerais pela Polícia Militar Rodoviária. É importantíssimo, pessoal, ações preventivas como essa. A gente vê aí, ó, essa semana aí, vários acidentes que vêm acontecendo, ocorrendo aqui na nossa região, nós acompanhando aí. E ações preventivas como essa, como a Semana Nacional do Trânsito aí, é importantíssimo, importantíssimo isso aí. Você aí, motorista consciente, que passou lá na blitz lá também, ficou meio assustado, né? Mas era uma blitz educativa. Mas vamos aí, né? Vamos seguir na risca aí, tá? Ok, pessoal? Hoje no nosso Jornal Cidade, como sempre, muita notícia aqui hoje, muita notícia. Mas hoje nós temos aquela quinta-feira, como sempre, o dia que vocês esperam, que é o quadro Mostre o Seu Talento. O nosso convidado aí, tá na tela, ó, Loro Moreno, Loro Moreno, que vai estar conosco aqui logo mais e vai cantar muito aí pra vocês. J. Dias chegou ali agora, falou que não é Loro Moreno não, viu, diretor? Ele vai ter que contar essa história já já aí. Já já. Já já ele vai contar essa história. Mas antes disso, eu vou ali só trocar a água da caneca. Voltamos já já no seu Jornal Cidade. Posto P3M. Sua satisfação é o nosso compromisso. O Posto P3M oferece atendimento 24 horas e você encontra combustível de qualidade tiranga. Troca de óleo todos os dias. E agora estamos com o Pit Stop 3M com todos os tipos de bebidas, carvão e gelo. O Posto P3M e Pit Stop 3M estão abertos 24 horas na Avenida Marechal Deodoro 220, Centro. Fone 3821-7861 ao lado do Fórum. Quem mora na zona rural de Porteirinha sabe a importância sabe a importância de ter uma estrada em boas condições para ter acesso à cidade. Comunidades que sofreram por muito tempo com dificuldades nestas estradas estão felizes de ver sanados seus problemas. São quase 200 comunidades rurais e muito trabalho a ser feito. Em poucos meses, a administração, juntos, por uma cidade melhor para todos, já conseguiu chegar em muitos lugares, mas o objetivo é chegar a todos. Agradecido pelo trabalho que o prefeito vem fazendo na nossa comunidade. Aqui ficou ótimo. Não tinha estrada igual essa aqui. É um trabalho novo de uma pessoa que entrou para realizar os trabalhos que todo mundo precisa. E esse é o juramento que sabe trabalhar mesmo. Foi realizado o concurso de fotografia 2021 com o tema Porteirinha, Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental, com premiações em dinheiro, incentivando aos fotógrafos do município nesses tempos difíceis de pandemia. Na saúde, foi realizado vários drive-thrus para facilitar e agilizar a vacinação dos cidadãos porterienses, pois o objetivo é sempre zelar pela vida. Foram inúmeras ações da gestão, juntos, por uma cidade melhor para todos, com a distribuição de kits de alimentação e cestas básicas para as famílias que mais precisam. E para levar alegria e mais saúde, o Dança Porte tem atuado em toda a cidade seguindo os protocolos de segurança. Muito bom que melhora as dores do corpo da gente tudo. Eu sinto muitíssimo bem. Adoro. Dá dança pelo fato que além de ser saúde, em busca do meu objetivo que é emagrecer. E isso é apenas o começo, Prefeitura de Porteirinha. Juntos, por uma cidade melhor para todos. Já na UBA tem restaurante com qualidade, bom atendimento e o melhor churrasco da região. Estou falando do restaurante União. Comidas com tempero caseiro, mantendo a tradição mineira com os melhores pratos. Cell Service, rodízio, marmitas, marmitex e feijoada aos sábados. Entregamos o conforto da sua casa. É a família de Zenóbio atendendo a sua família. Restaurante União, Avenida Comércio 221, anexo ao Hotel União, Centro. Ligue 99255-3976 e faça o seu pedido. A internet das coisas chegou. Nós te conectamos a tudo e a todos. E sabe o que a gente mais ama? O seu sorriso quando isso acontece. Hoje, comemoramos o dia do cliente, mas trabalhamos por você todos os dias. Para nós, só existe uma definição válida de negócio. Conectar você com o seu sonho. Estamos de volta com o seu Jornal Cidade. Diretamente dos estúdios da Web TV Cidade, Janaúba e Serra Geral, a sua nova TV. Você que está chegando agora aí, meu amigo, o nosso muito obrigado. Nós estamos aqui com a programação totalmente para você e para a sua família. E você que perdeu o primeiro bloco, o bloco anterior do nosso jornal, pode ficar muito tranquilo. Nós teremos reprise do nosso jornal hoje às 21 horas, amanhã às 12h30 e também às 18 horas. Ou seja, aqui na Web TV Cidade, Janaúba e Serra Geral, você sempre fica bem informado e com muita novidade, que uma delas é essa. Nosso aplicativo, você já baixou? Ainda não? Você ainda está no link? Agora ficou muito mais fácil, meu amigo. A Web TV Cidade, Janaúba e Serra Geral agora está no Play Store. É isso mesmo. É só você pegar o seu smartphone e colocar lá e clicar Web TV Cidade, Janaúba e você vai ter uma TV na palma da sua mão e também na sua Smart TV e no seu computador. Então vai lá, vai agora, entre lá. Além de ser totalmente gratuito, esse aplicativo, você terá uma programação 24 horas com muitos filmes, muitos desenhos, muitas dicas e aquelas receitas que só a Web TV Cidade, Janaúba e Serra Geral tem para você. E sem contar com a nossa programação local, com o Jornal Cidade e o programa Boletim Esportivo com o nosso amigo Cleiton Rosa e comentários sempre dele, nosso maestro J. Dias aí com você. Então fique bem conectado aqui na Web TV Cidade, Janaúba e Serra Geral a sua nova TV, tá ok? Agora deixa eu falar uma coisa aqui muito séria, muito séria. com você, pequeno e médio de empresário. A situação na pandemia ficou muito difícil, né? Mas nunca foi tão fácil você anunciar na TV. É isso mesmo. A Web TV Cidade, Janaúba e Serra Geral chegou para te promover isso. Muita tranquilidade para você levar sua marca para todo mundo e vender o seu produto aqui conosco. É isso mesmo. Entre em contato com a gente pelo 98844-2659 e também pelo 991744520 os nossos consultores irão até a você. Seja na sua empresa, até mesmo na sua casa. O importante é muita tranquilidade e você arrebentar nas suas vendas. Então não deixe de entrar em contato com a gente. Você clicar agora aí, nós temos uma promoção especial para você que cabe dentro do seu bolso. Tá ok? Pessoal, como sempre aqui no Jornal Cidade hoje na quinta-feira é um dia alegre onde já começa o final de semana batendo na porta e a gente sempre trazendo muito talento aqui para vocês. Hoje não é um dia deles também mais que especial. Nosso convidado está aí já conosco, Loro Moreno que daqui a pouco vai cantar muito para vocês aí. Nós vamos bater um papo com ele aqui e vamos saber das histórias de Loro Moreno. Mas saber as histórias de Loro Moreno nós vamos saber daqui a pouco que é com o Jota Dias. Com o cumprimento dele também, meu amigo que está aqui como sempre. Jota Dias lá comentarista do Boletim Esportivo estava sumido, né, diretor? Você está vendo ele só no programa, né? O serviço está voltando, né? Está trabalhando muito, né? Está trabalhando muito. Será que as histórias que estão sumidas é por causa disso mesmo, Loro? É isso mesmo. É isso mesmo, né? O Loro ficou meio com medo aí agora que teve que falar que é isso mesmo que está meio com medo de o Jota agora de falar, né? A gente brinca pelo carinho que a gente tem com o Jota aí e ele sabe disso aí. Ok, pessoal? Mas o negócio é o seguinte, pessoal? Fecha a cara que o assunto é sério. Uma vendedora ambulante aqui de Janaúba está muito revoltada por ter sido retirada de uma praça onde ela trabalhava e ela pediu explicações aos órgãos competentes. Mas isso você vai ver aqui na tela do Jornal Cidade como ela é o diretor do Norte Minas. Coloca na tela. Praça do Cristo em Janaúba A equipe de reportagem do Jornal Cidade foi solicitada pela vendedora ambulante Maria Lucineide. Ela tinha uma barraca na praça onde vendia salgados, refrigerantes, picolés e cartelas de legal cap. Dona Maria foi comunicada segundo ela por um fiscal da prefeitura que pediu para que ela retirasse sua barraca da praça que estava atrapalhando a passagem de pedestres pelo passeio. Obedecendo o fiscal Maria Lucineide sai da praça e foi para outro lado da rua mas a situação segundo ela precisava ser apurada. O que a dona Maria Lucineide quer saber é porque apenas ela foi retirada da Praça do Cristo como trabalhava como ambulante e hoje ainda tem pessoas que trabalham aqui na Praça do Cristo em Janaúba. Maria Lucineide chamou a WebTV Cidade Janaúba para contar a sua indignação com a situação. Ela quer saber porque os outros vendedores continuavam a vender os seus produtos na praça e ela não. Estou aqui hoje porque eu queria fazer uma reclamação assim, eu fui retirada da praça né, que eu sou ambulante lá e a fiscalização chegou às 3h40 da tarde e pediu para mim retirar com 20 minutos eu falei para eles 20 minutos era pouco porque eu tinha muita coisa para retirar aí eles falaram comigo se eu demorasse para tirar e das 4h e eu não tivesse retirado aí o ofício de justiça vinha recolher minhas coisas aí eu queria uma resposta do prefeito porque que no meio de quer ver 4 pessoas lá ambulante na praça e só foi eu que me tirou eu queria uma resposta dele. E a senhora procurou algum órgão competente para saber porque só apenas a senhora foi retirada e as outras pessoas continuam trabalhando na praça? Não não procurei ninguém a única pessoa que eu procurei só o repórter que ele estava lá no posto ontem que eu estava vacinando aí eu perguntei ele se ele poderia vir aqui porque eu queria desabafar entendeu? que eu fiquei revoltada porque só foi eu que me tirou aí eu queria saber porquê e a fiscalização que veio que me impediu para retirar falou no outro dia ia para a avenida do comércio tirar os pessoal os pessoal está tudo lá ainda Quanto tempo que a senhora trabalhava aqui na praça do Cristo? Um ano e oito meses tem um ano e oito meses que eu trabalhava na praça lá aí eu tive o que eu fiz a única solução que eu fiz vim para o outro lado tem os mototaques do outro lado esperei a mulher chegar a dona da frente da casa dela conversei com ela ela falou comigo não, você pode ficar aí você vai rendo cuidando igual na sua casa falei não isso aí a senhora não preocupa não que isso aí sempre é onde eu trabalho eu gosto de deixar limpo entendeu? Da barraquinha da senhora é onde a senhora tira a renda da família da senhora é que eu tiro minha renda eu tenho outro ganho mas quem tem neto tem filho tiro sustento pago água luz essas coisas todas porque realmente a energia está vindo muito caro porque eu moro lá no Jardim das Acácias todos os dias eu venho de segunda a sábado eu entro aqui eu fico aqui tem dia que eu chego oito horas e fica até seis seis e meia da noite e o que a senhora espera é uma resposta dos órgãos competentes eu quero uma resposta eu queria ver se o prefeito me desse uma resposta senão eu estou na dúvida eu estou angustiada porque eu saí de lá realmente eu queria nem não trabalhar mais mas a força dos amigos meus falou comigo moça não sai procura alguma coisa o que você faz aí eu tentei procurar mas só que eu fiquei sem saber quem é que eu procurava mas Deus é tão bom maravilhoso que eu encontrei o repórter na minha frente conversei com ele primeira coisa que eu conversei com ele quando eu vi ele eu me senti sem vontade de aproximar dele e perguntar a ele se ele poderia vir até minha barraca para me poder tirar essa agonia essa angustia que eu tenho sabe assim é triste você está trabalhando no lugar aí você sair rapidão assim a pessoa fazer você sair daquele lugar e você saber que seus colegas estão lá no mesmo local aí eu tinha que saber né nossa equipe procurou a equipe da prefeitura responsável na pessoa do diretor de obras e serviço Carlos Correia acompanhem a resposta por favor a respeito dela nós retiramos a tenda dela que ela tinha uma tenda era até do legal cap aí nós tivemos que retirar que ela colocou uma tenda e colocou outra e já estava tendo várias denúncias que estava até atrapalhando o pessoal a entrada do pessoal e passar mas nós tiramos ela e agora a gente queria que ela retornasse não era para tirar ela da praça era para tirar aquela tenda que nós queremos que ela use o guarda-sol com seu carrinho para vender e todas as praças nós vamos estar retirando esses ambulantes que estão na praça e vão ter um local certo para eles nós vamos dar um prazo ainda e quando tiver o projeto pronto nós vamos estar retirando mas ela pode retornar para a praça nós vamos comunicar para ela para ela estar lá com seu guarda-sol e vendendo ali sua coxinha vendendo o produto dela que ela tem para vender teve o outro ambulante lá na praça ele até vende caute-cana e ele estava com o carrinho tem um carrinho dele que ele vai vende o caute-cana e vai embora e nesses dias ele estava vendendo fez um vendendo pano de prato esticou lá uma corda e nós pedimos para retirar ele retirou e ele continua lá na praça ainda vendendo seu caute-cana nós queremos é isso que a pessoa venda seu produto mas não tira a originidade da praça para não atrapalhar as pessoas que estão passando que isso sempre está chegando para a gente essas notificações de pedir para notificar pedindo para retirar o pessoal da praça nós não queremos retirar ninguém vocês acompanharam a fala aí pessoal do Carlos Correia mais conhecido como Carlão as pessoas conhecem ele aí na cidade para a gente aqui da WebTV Cidade de Anaúb Serra Geral fazer isso trazer isso para a gente é muito bom essa senhora ela procurou nosso diretor da TV a gente fazendo uma outra matéria uma matéria que nós trouxemos na última terça-feira a respeito da vacinação ela procurou de antemão o diretor ouviu ela fomos fazer a matéria e ouvi-la mas a partir disso ele procurou os órgãos competentes para dar a resposta para ela já solucionou o problema a senhora Maria Lucineide hoje pela manhã já está na praça novamente e também diretor o que aconteceu foi uma falta de informação também né a gente entende que ela pode ter ficado chateada mas tem que procurar os órgãos competentes da Maria Lucineide a gente só procurou nós da TV podia ser que às vezes não precisava tanto da gente né diretor se ela procurasse os órgãos competentes mas isso é muito bom quando a gente procura os órgãos e eles respondem da resposta para a comunidade que como a gente sempre fala a gente está aqui pessoal estamos aqui para fazer o jornal aqui para vocês a credibilidade que vocês acreditam no trabalho da gente aqui a gente vai em cima da informação onde que seja a gente está aqui às vezes a gente fica aqui um pouco chateado e exalta nas nossas falas mas a gente sempre vai estar aqui para cobrar de quem quer que seja porque o nosso trabalho é esse aqui e trazer muita transparência para você mais uma vez parabéns Carlão muito obrigado irmão nos receber sempre como você faz e dar resposta rápida muito rápida e a dona Maria Lucineide e outra coisa diretor o que ele falou também é bem claro ali todos os vendedores ambulantes terão um local adequado eles estão em fase aí que estão fazendo ainda um projeto seria importante mesmo porque vamos falar a verdade polui a praça o cartão postal dentro do coração do município aquele tanto de vendedor ambulante tem que arrumar um local adequado também para eles aí a gente sabe que todo mundo tem que vender o seu pão de cada dia ganhar o seu pão de cada dia desculpe mas tem que arrumar um lugar adequado mesmo e é isso que vai ter muito em breve tá ok pessoal vocês estavam com saudade do nosso amigo Jonathan é Jonathan Matos tava com saudade dele vocês vão acompanhar agora com Giro Cidade Olá José Moreira e amigos que nos acompanham está começando mais um Giro Cidade e o nosso primeiro destaque vem de Bocaiúva a cidade norte mineira vai receber a construção do primeiro santuário católico reconhecido aqui no norte de Minas por decisão do arcebispo metropolitano de Montes Claros Dom João Justino de Medeiros será criado e instalado o santuário do Senhor do Bom Fim lá em Bocaiúva onde a veneração ao santo já existe há mais de dois séculos e meio e de acordo com o regimento católico sob a denominação de santuário entende-se a igreja ou outro lugar sagrado onde os fiéis em grande número por algum motivo especial de piedade fazem peregrinações de acordo com o arcebispo a meta é a instalação oficial do santuário em Bocaiúva em 14 de julho de 2022 por ocasião da festa do Senhor do Bom Fim que atrai milhares de fiéis ao município então uma notícia muito especial para os católicos do norte de Minas especialmente da cidade de Bocaiúva terá aí o primeiro santuário católico reconhecido aqui do norte de Minas agora o nosso próximo destaque é de Salinas a cidade de Salinas agora tem um hospital aí credenciado pelo Ipseng é o hospital São Lucas que acaba de receber aí este credenciamento usuários do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais o Ipseng passa então a ter acesso aos serviços de saúde do Hospital São Lucas lá em Salinas o estabelecimento foi credenciado e começou a atender os beneficiários esta semana o hospital é de média complexidade sem UTI está disponível para 2.430 beneficiários do Ipseng em Salinas e 15.709 usuários da região o hospital está localizado na rua Avelino de Almeida no centro de Salinas e conta com serviços de pronto atendimento consultas eletivas maternidade internação e rádio diagnóstico então aí mais um hospital do Ipseng mais um hospital credenciado pelo Ipseng em Minas Gerais agora lá na famosa cidade de Salinas e para terminar concluir aqui o nosso Giro Cidade vamos com um destaque de Jaíba onde uma operação conjunta das polícias civil e militar prendeu aí três suspeitos em uma ação contra o tráfico de drogas esta ação conjunta das polícias civil e militar começou aí com a prisão de um jovem esse jovem foi preso com entorpecentes e a polícia civil apurou que havia outros três envolvidos no crime estes suspeitos que logo depois foram presos eles têm 19, 20 e 25 anos de idade e se organizavam para vender drogas lá em Jaíba cada um tinha funções definidas dentro do grupo ou seja, um esquema de crime organizado e é o seguinte participaram dessa operação ao todo 17 policiais sendo 10 policiais militares e 7 policiais civis além aí de 4 viaturas duas de cada instituição das forças de segurança pública então, para esses bandidos aí a casa caiu através desta operação bem sucedida das polícias civil e militar agora, é para nós, né? eles se organizam fazem aí um esquema muito engenhoso de tráfico de drogas mas querer trabalhar que é bom nada, né? a bandidagem realmente o próprio nome já diz que é cometer crimes é bandidagem mesmo e aqui concluímos mais um Giro Cidade você continua aí acompanhando a nossa programação eu sou o Jonathan Matos para o Jornal Cidade muito obrigado aí nosso amigo jornalista Jonathan sempre trazendo muita informação muito obrigado aí meu amigo saudade de você aí também, viu? forte abraço aí Deus abençoe a sua vida aí tá ok? pessoal, nosso Jornal Cidade hoje nada que ele jeito muita e muita notícia mas na volta do intervalo nós vamos ter aqui o quadro Mostre o Seu Talento com o nosso amigo Louro Moreno que vai cantar muito pra você tá na tela aí o Louro com o sorrisão aberto e vai cantar muito pra você é na volta do intervalo já você, ó rapidinho pode pegar o seu café até sua cervejinha aí na sua casa pode pegar tá dentro de casa tranquilinho mas na volta do intervalo vamos ter aqui Louro Moreno voltamos já já com o seu Jornal Cidade com o Louro Moreno Música 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 Autoescola Preferencial Sua aprovação Nosso alto Música 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 Sou o professor Rafael Márcio coordenador do curso de odontologia e estou aqui a apresentar pra vocês o curso de odontologia e a nossa clínica escola de odontologia da FASTEC Música Amigos e amigas de Janaúba e região aqui quem fala com vocês é o Ranieri do lançamento Sol Nascente gostaria de convidar vocês a vir conhecer o nosso projeto pois aqui nasce a nova Janaúba todos nós temos um sonho em comum um bom lugar pra morar então se você pensa no lugar ideal pra você e sua família venha conhecer o loteamento Sol Nascente um projeto inovador em meio a natureza com toda a estrutura ruas espaçosas com rotatórias playgrounds loteamento Sol Nascente um projeto inovador na melhor localização de Janaúba próxima Universidade Federal lotes a partir de 300 metros com possibilidade de financiamento pra investimento ou pra morar bem loteamento Sol Nascente faça uma visita telefone pra contato 992 70 5858 pra você que está cansado dessa rotina causada pela pandemia dores no corpo fadiga a forma academia lança duas grandes promoções cumpri um ano de academia e ganhe seis meses totalmente grátis cumpri um ano de personal e ganhe um ano de forma academia e forma fit corre, corre não perca essa promoção clique aqui e garanta sua vaga posto P3M sua satisfação é o nosso compromisso o posto P3M oferece atendimento 24 horas e você encontra combustível de qualidade tiranga troca de óleo todos os dias e agora estamos com o Pit Stop 3M com todos os tipos de bebidas carvão e gelo o posto P3M e Pit Stop 3M estão abertos 24 horas na Avenida Marechal Deodoro 220 centro fone 3821-7861 ao lado do fórum um ano de sociedade clima e agora estamos com o Pit Stop 3M uma coisa que fique certa, amor a porta vai ter sido aberta, amor o meu olhar vai dar uma festa na hora que você chegar lé, 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 lé lé, 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 lé Sei que aí dentro ainda mora um cadacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Me fez espumas ao vento E não é coisa de momento, é raja passageira Maniaque dá e passa, feito brincadeira Eita, estamos de volta com o seu Jornal Cidade Diretamente nos estúdios da WebTV Cidade Janaúba e Serra Geral Sua nova TV E na quinta-feira, sempre naquele momento que vocês esperam Que é o momento do Mostra o Seu Talento E hoje aqui, olha que talento Loro Moreno, que está aqui conosco Ele dá o ar da graça e veio cantar muito pra você Loro, cara, Deus abençoe sua vida Muito obrigado por ter vindo aqui Seja bem-vindo e boa noite Boa noite, boa noite a você e boa noite a todos que estão nos assistindo É um prazer estar aqui com você, com o nosso diretor Nosso amigo Jota ali, marcando presença Com toda essa galera maravilhosa que está nos assistindo Muito bom E eu vou falar com você uma coisa antes aqui, Loro A gente conversa Jota ele vem aqui, o artista tem que ser bom Se for bom ele vem Jota não é brinquedo não Sinal, diretor, sinal que é bom Esse homem é crítico, ele é danado Ele é danado, viu Jota? Loro, conta pra gente um pouquinho aqui Muitas pessoas conhecem você já Você é natural aqui de Janaúba Quem que é Loro Moreno? Conta pra gente É, Loro Moreno começou a carreira dele nos anos 80, né? Em 80, 84 a gente montou uma banda O qual fez muito sucesso na nossa cidade Que é a banda Voo Livre, né? Foi muito boa Uma das melhores bandas, né Zé? Tinha os Cardeais E tinha em Janaúba Norte de Minas A referência Os Cardeais E banda Voo Livre Né? Que a gente Foi bom A gente ficou Uns 10 anos 10 a 15 anos Trabalhando na música E na época a música era muito boa, né? O músico é mais valorizado Até hoje é valorizado, né? Mas naquela época Parece que o músico Era mais valorizado E aí a gente Tá com 40 anos de carreira já, né? Bacana Agora a carreira é solo Não, carreira é solo não Tem os meninos que trabalham com a gente Você tem a banda que te acompanha Tem Tem o tecladista, né? Tem mais um cantor que trabalha com a gente Né? E a gente faz casamento Aniversário E forró e tudo E MPB, né? Ah, isso é bacana Se chamar pra velório de sogra vai também? Vai também Até briga de galho Tem uns que fazem mais de briga de galho, meu diretor Tranquilo Porque é briga de galho eles fazem um show Porque a pandemia atrapalhou muito o artista, né, Jota? Mas cantar O pessoal tá esperando Vamos começar Então vamos cantar mais uma pro povo aí? Vamos Vamos falar igual o Val Lourenço, Jota? Baixa a agulha que a moda é boa Eu vou fazer uma música de Jornalho Que na época foi sucesso Até hoje é sucesso, né? Chão de Giz Que naquela época o forró não era muito Mas a gente fazia Era muito MPB e rock, né? Aí eu vou fazer um... Um rock e vamos É, Jota, cê lembra? Eu disso dessa solidão Espalho Eu sou um chão de Giz A meros devaneios tolos A me torturar Fotografias remportadas Em jornal de folhas Eu vou te jogar num pano de guardar confete Eu vou te jogar num pano de guardar confete Disparo bala de canhão É inútil Pois vivia isso com grão mesmo Há tantas violetas velhas Sem colibril Queria usar, quem sabe, uma camisa de força Ou de venho Vai num gol zumbar de nós Fumando apenas um cigarro Nem vou te beijar gastando assim o meu batom Quanto aos panos dos confetes Já passou meu carnaval Isso explica porque o sexo é assunto popular No mais Estou indo embora, baby, baby No mais Estou indo embora, baby, baby No mais Estou indo embora Vamos lá, irmão! Eita! Isso é sucesso! Essa música é quase um hino nacional, né? É um hino nacional A gente vê muito jovem hoje em dia No talento da música Cantando outros ritmos Mas sempre cantando essa música Chão de Giz Chão de Giz, Jair Amaro Ela não sai não, né? Essa é sucesso É eterna Tem que estar no repertório Tem que estar no repertório Não tem jeito Ô Loro, conta pra gente um pouquinho Você falou da carreira com a banda Qual que é o nome da banda sua? Banda Vou Livre Vou Livre Foi Banda Vou Livre Inclusive o Jota O Jota Dias acompanhou a gente Muito tempo, né? Com sonorização Foi nosso empresário, né? Vendeu muito show nosso também, né Jota? Tá empresariando ainda? Não, nos abandonou Acho que é por causa da comissão, né? Tem que negociar lá com a missão Mas a banda também acabou, né? Mas hoje você toca Você falou que tem uma banda que te acompanha Te acompanha como Loro Moreno Ou você tem uma... Loro Moreno Loro Moreno e banda Loro Moreno e banda, né? E lá na banda São quantos integrantes lá? Não, é só... Eu, Jackson Né? E DJ Paulo também trabalha com a gente Né? Canta com a gente Tem outro menino também Que se chama Fernando Também faz vocal comigo São três, né? É um trio, né? Na verdade é um trio Teclado, violão Ou seja, você falou que no casamento Convidou, toca todos os ritmos Todos os ritmos Então vamos tocar mais uma Dos anos 60 É tudo Inclusive eu vou fazer Posso fazer um dos anos 60, João? Dá vontade, vamos lá É agora, tá da hora Toda vez que a gente faz essa música A galera agita, né? Pode dançar aí, Jota Estou amando loucamente A namoradinha de um amigo meu Sei que estou errado Não sei como mesmo isso aconteceu Um dia sem querer Olhei em seu olhar Esfacei a fé pra ninguém lutar Não sei mais o que faço Pra ninguém saber que estou amada assim Se os dois souberem Não sei o que eles me vão pensar de mim Eu sei que vou sofrer Mas tenho o que esquecer Se quer dos outros não se deve ter Vou procurar alguém Que não tenha ninguém Pois comigo aconteceu Gostada a namorada de um amigo meu Pois comigo aconteceu Gostada a namorada de um amigo meu Eita E esse negócio de gostada de namorada de um amigo meu É complicado, viu, Jota? É bem difícil, né? Isso é só música? Nunca aconteceu com você não, né? Não, não, não Não pode não, né, Jota? Perguntar Ô diretor Será que aconteceu, Jota? Aconteceu, Jota? Não, não Não, né? Nós é meio direito, né, Jota? Não pode não Isso é importante Gente, deixa eu falar com você aqui E como é que tá? A gente sempre entra nesse tema Artista É os primeiros a parar E os últimos a voltar com a pandemia Gente, veio aí Tanto sofrimento que teve aí Artistas aí da nossa cidade Pessoas que até passaram dificuldades também Com o tempo de pandemia Como é que foi pra você? E no tempo da pandemia Como é que vocês estavam fazendo? Ô João, foi muito ruim, né? A gente Os amigos Deu força pra gente Porque a gente tem muito Às vezes os fãs, né? E os amigos, né? Que olhou pra gente, né? Porque a gente vivia só disso aí Aluguel de som Música, né? Casamentos A gente A agenda da gente Era lotada, né? A gente sempre trabalhava Era dois, três shows por semana, né? E a gente vivia uma vida assim Mais tranquila, né? E com a pandemia Foi bruto Foi bruto A gente Tem e foi fácil Muita fé em Deus, né? E E agora a gente tá vendo aí As músicas Graças a Deus Tá voltando Os artistas têm tocado aí A gente tá vendo aí O sorriso no rosto, né, Jota? O pessoal levando alegria aí Graças a Deus Levando alegria Estamos aqui, né? Vencemos Sim, sim E pra gente Nós começamos esse quadro aqui Foi ideia do diretor Esse quadro A gente fazia aqui no Jornal Cidade Foi na época da pandemia Com muita dificuldade Que os cantores não estavam Cantando em lugar nenhum Não Começamos, tamo aí Graças a Deus Tá o sucesso toda quinta-feira Graças a Deus, né? Então vamos cantar mais uma Pessoal Só tá aguardando lá Qual é aquela que não pode faltar No show de Loro Moreno? Não pode faltar É o clássico do forró, né? É o Gonzagão, né? Vamos pra ela A todo mundo eu dou pro seu Seu, seu, seu Perguntando por meu bem E meu bem E tem o coração vazio Sem a filha andar pro seu Sabe a cantar também A todo mundo eu dou pro seu A todo mundo eu dou pro seu Seu, seu, seu Perguntando por meu bem E meu bem E tem o coração vazio Sem a filha andar pro seu Sabe a cantar também Tu que andas pelo mundo Sabe a Do que vento já voou Sabe a E do que canta o passarinho Sabe a Alegrando a minha dor Tem pena de luz Sabe a Vez por favor Sabe a E do que canta o passarinho Sabe a E alegrando meu amor Sabe a Ela só quer saber de namorar Ela só quer saber de namorar Quando a cara Quando florada seca É o sinal que a chuva chega no sertão Toda menina que beijou anda por neto É o sinal de um amor Que é o segredo do coração E a companhia não quer mais sapato baixo Sem a filha não quer mais Ela só quer saber de namorar Ela só quer saber de namorar Mas ela só quer Como é que é, Jô? Saber de namorar Aeita Saber de namorar É Um abraço Aí sim, ó, Jota E as palmas, Jota? Tá faltando as palmas aí O Jota atrasou nas palmas ali Atrasou, né? Tá difícil, diretor O Jota empolgou com a música Que fez até a segunda voz E esqueceu da hora das palmas batistas É, o Jota Que aqui a gente combina com o pessoal Você sabe que o combustível do artista É as palmadas, né? É, se não tiver as palmadas Não vai não, né? Tem que ter as palmadas, né? Bacana demais Louro, cara O tempo quando o artista é bom Passa rápido Passa rápido A gente queria muito agradecer você Por ter vindo aqui Hoje cantar Leva alegria pra dentro de casa E pra nós aqui também No nosso estúdio Obrigado Sinta-se à vontade Sempre que passar Vem aqui bater um papo com a gente Obrigado, beleza Subir, pode cantar umas duas Com a gente aí sempre Vem sim Deus abençoe a sua vida Mas antes disso Nós temos que perguntar Como é que tá a agenda de show Do Louro Moreno? Tá aberto Tem vaga Tá começando Tá começando, né? Daqui pra dezembro Tem uns quatro showzinhos já Já tem, né? Tá começando a fluir E como é que as pessoas fazem Pra achar Louro Moreno? Quiser contratar? É só ligar pra 9109-2107 O Zap também é o mesmo, né? É o mesmo É o mesmo, né? Procurar Louro Moreno no WhatsApp Repete É 9109-2107 Ou falar com o Jota Dias Ou falar com o Jota Dias Nosso grande empresário, né? Tô falando com você que o Jota Dias ia voltar Tô falando com você que o Jota Dias Sempre deu força também, né? É um dos amigos É um dos amigos que a gente tem muita consideração Amigo de 40 anos, né? Sim Que a gente tá junto Na lida, né? Isso é importante Valorizar a amizade é importante Amizade Muito bom Graças a Deus, João Só até agradecer a Deus pelos meus amigos Muito bom Porque é o que me dá trabalho Me informa E sempre tá a mim Bacana Sempre eu vou nas minhas orações Que eu vou na igreja Eu agradeço a Deus Pela amizade que eu tenho, né? Importante isso É muito bom Louro, mais uma vez agradecer você Por ter vindo aqui Mas você vai terminar com música Você vai terminar com música Obrigado Deixa a gente só fazer aqui O despedido do pessoal E agradecer o pessoal aqui Mas antes, pessoal Olha aí, ó Os contratantes aí, ó Louro Moreno tá com a agenda vazia E tá vaga Tem vaga Tem espaço Vamos entrar em contato com eles aí, ó Os prefeitos aí Vai fazer tanta festa das suas prefeituras Leva Louro Moreno Que pode ter certeza Que vai ser sucesso Na festa de vocês, tá ok? J. Dias recomenda A WebTV também, né, diretor? Então leve Leve Louro Moreno Pra fazer sucesso aí pra vocês Pessoal Gostaria muito de agradecer a vocês Que estão conosco aqui Desde as 18 horas Você que aí, ó Que não acompanhou Perdeu algum momento Do nosso jornal E também aqui do show A parte de Louro Moreno Fiquem tranquilos Hoje às 21 horas Teremos reprise Amanhã às 12h30 E também às 18 horas Agradeço muito a vocês Pelo esse companheirismo de sempre Agradecer Meu diretor João Ricardo Pela parceria E a paciência de sempre E agradecer aquele Que nos dá sabedoria E muita saúde Que é o nosso bom Deus Estou indo embora Volto na próxima terça-feira Porque no nosso jornal Cidade Fecha a cara Que o assunto é sério Mas hoje com alegria Com Louro Moreno Baixa a moda Que a agulha é boa Beleza, João André Fazer a minha saideira Eu quero agradecer a Deus Em primeiro lugar, né E mandar um alô Para a minha turma A galera lá de Novo Horizonte Que está nos assistindo Lá está nos assistindo Você entendeu? Sim Eu passei o link Eu tenho muito fã lá Né E todos os meus amigos Daqui de Janacite Né Um abraço E muito obrigado a todos Obrigado a vocês A nossa diretor Jota Dias E vamos com música, né Pouca conversa e muita É com você Há tempo, muito tempo Que eu estou Longe de casa E nessas ilhas Cheias de distância Meu busão de couro Se estragou Ouvir dizer Ouvir dizer O papo da rapaziada Daquele amigo Que se embarcou comigo Cheio de esperança e fé Já se mandou Um cara que transava a noite Luda nuvem azul E diz que faz som Na América do Sul As nossas irmãs Esperam No coração Do Brasil Lembra Jota? Fala do Brasil Minha rede branca Meu cachorro ligeiro Sertão Hoje concordo Que vem vindo do estrangeiro No final Temos saudade Como charme brasileiro De alguém sozinho A cismar Gente da minha rua Quando eu andei distante Quando eu desapareci Ela arrumou Um amante Minha normalista linda Eu não sou estudante Da vida que eu quero dar Vocês estão tão Ribeirio Tomei Tuveu São Ribeirio Obrigado.